E a gente continua com a cobertura da cúpula do BRICS que começou hoje. O repórter Paulo Leite está no Palácio do Itamaraty e tem as últimas informações ao vivo. Nós vamos conversar com o repórter Paulo. Oi Roberto, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Daqui a pouquinho aqui no Palácio do Itamaraty, sede no Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro oferece um jantar aos outros quatro líderes, Índia, China, Rússia e África do Sul. A gente tem falado sobre esse encontro, sobre o encontro do BRICS, desde segunda-feira. Mas de fato, como você disse aí, ele começou hoje. Teve encontro entre empresários desses cinco países hoje, chamado Fórum Empresarial. E nesse encontro, os empresários trataram de assuntos como inovação, economia digital e também oportunidades de negócios nesses cinco países. Antes, teve duas reuniões bilaterais entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da Índia e entre o presidente Jair Bolsonaro, anfitrião do evento, e o presidente da China. Veja detalhes dessas duas reuniões agora na reportagem. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Itamaraty pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após reunião reservada, os líderes dos dois países assinaram diversos acordos que ampliam as parcerias entre Brasil e China. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. Xi Jinping destacou que os novos acordos vão reforçar a cooperação e dar impulso ao desenvolvimento efetivo dos dois países. Um dos atos assinados permitirá que brasileiros condenados na China cumpram a pena determinada pelo judiciário chinês aqui no Brasil, enquanto os chineses condenados no Brasil poderão cumprir a pena determinada pelo judiciário brasileiro lá na China. Outro acordo fechado nesta quarta-feira incentiva atividades que atraiam mais investimentos para o Brasil e contribuam para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Vale lembrar que a China é uma das principais origens de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, com destaque para as áreas de energia e infraestrutura. À tarde, foi a vez do presidente Bolsonaro receber o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no Palácio do Planalto. O encontro tratou das relações comerciais entre os dois países e o presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá à Índia em janeiro. Foram aprovadas nesta terça-feira pelo Senado as novas regras para uso da base de lançamentos de Alcântara. O acordo vai permitir o lançamento de satélites e foguetes com tecnologia dos Estados Unidos a partir da base que fica no estado do Maranhão. O ministro Marcos Pontes conversou por telefone com a gente e comentou as vantagens das novas regras para o Brasil. O Brasil tem muitas vantagens com esse acordo porque 80% dos foguetes e satélites existentes no planeta hoje em dia possuem algum componente de alguma empresa americana. E a gente fica por aqui. Você continua acompanhando a cobertura completa da Cúpula do BRICS ao longo da nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. E aí 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 E aí